Bom dia a todos! Nessa live nós vamos falar sobre os 6 piores erros cometidos por quem mastiga cravo da Índia. E eu já quero deixar aqui um aviso importante, porque é perigoso não consumir cravo da Índia. Então quem não consome está colocando a sua saúde em risco. E além disso eu vou te mostrar benefícios, riscos e como tomar, como preparar o seu cravo da Índia. E também vou revelar a melhor forma de consumir para extrair ao máximo os óleos essenciais, princípios ativos e também os efeitos medicinais. Então se você consome cravo ou está pensando em começar a consumir, este vídeo aqui é feito especialmente para você. Então já vai me deixando aí, já vai me contando de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, porém não estou na capital do Rio de Janeiro nesse momento. Estou em Angra dos Reis, que é uma cidade aqui do sul fluminense, perto de Paraty, quase na divisa com São Paulo. E você, de onde você me assiste agora? Da África, Moçambique, Angola, Portugal, Nordeste, Norte, São Paulo, região sul, região centro-oeste. De onde você me assiste agora? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. E pessoal, o cravo tem grandes propriedades medicinais. Mas o objetivo desse nosso vídeo aqui é mostrar os seis erros mais frequentes entre quem consome cravo da Índia. E olha aqui, uma pergunta. Você sabia que o cravo da Índia é um dos remédios naturais com mais antioxidantes que existe? Pois é. Mas o mais importante, você realmente sabe o que acontece com o seu corpo quando você consome cravo corretamente? Você sabe como preparar? Pois é. Vamos conhecer os seis principais erros de quem consome cravo. Mas antes, pessoal, deixe o seu like. Porque quando você deixa o like, você faz com que outra pessoa que você nem conhece tenha acesso a esse conteúdo. Então você ajuda outra pessoa quando você dá o like. Se isso, se ajudar outra pessoa, não é motivo suficiente para você deixar o like, Olha, sinto lhe dizer que você está encarando a vida da forma equivocada, tá bom? E que você não está atraindo coisas boas para o seu redor, para a sua vida. Você não está atraindo energias boas para a sua vida. Então eu recomendo que você repense as suas atitudes, tá bom? Então, deixa o like. Porque quando você dá o like, outra pessoa vai saber quais são os erros ao consumir cravo, vai corrigir esses erros e vai ter mais saúde. Isso aí é motivo de sobra para você deixar o seu joinha. Vamos lá. Porque o erro número seis é não conhecer as propriedades medicinais do cravo. O cravo são os botões secos das flores rosadas da árvore do cravo. Então mastigar, comer ou tomar o chá de apenas dois cravos por dia fornece princípios ativos e nutrientes muito poderosos. Então as substâncias presentes no cravo, elas atuam no coração, no fígado, no cérebro e também no metabolismo. E ele é rico em antioxidantes. E o poder e o segredo do cravo está num componente chamado eugenol. A gente já falou aqui do eugenol, que tem características, que tem propriedades antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias. E aquela cor do cravo, marrom escura, ela é conferida ao cravo por conta da riqueza dele em beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Então a gente consumindo beta-caroteno, esse beta-caroteno será convertido em vitamina A em nosso corpo e vai promover vários benefícios, principalmente para os nossos olhos, para a nossa pele, para a saúde dos nossos vasos sanguíneos, melhorando a nossa circulação. O cravo também é rico em manganês, que é um mineral fundamental para a saúde óssea. Então o pessoal que tem osteoporose, que tem osteopenia, vai se beneficiar do uso do cravo. E também o manganês é fundamental para a formação, para a síntese de neurotransmissores, que são substâncias, moléculas muito importantes para o nosso corpo. E também é rico em vitamina C, que é antioxidante e anti-inflamatória. Vitamina E, vitamina K, que é muito importante para a nossa circulação sanguínea. E também é rico em fibras. Mas será que tem algum risco em consumir cravo? Será que todos podem consumir sem restrição? E qual é a melhor forma de preparar para extrair os seus olhos essenciais e princípios ativos? Em breve eu vou te contar, porque agora é a hora do nosso erro número 5. Não saber o que usar, não saber para o que usar e quais são os efeitos no corpo. Então o cravo pode te ajudar a controlar a pressão arterial, pode ajudar a controlar o colesterol, pode ajudar a melhorar a diabetes ou pré-diabetes, porque ele melhora a resistência insulínica. A gente sempre fala aqui resistência insulínica. A insulina é um hormônio que estimula as nossas células a retirarem da corrente sanguínea o açúcar. Se as nossas células estão resistentes à insulina, elas não reagem a esse estímulo e não retiram o açúcar do nosso sangue. O que acontece? O açúcar continua no sangue, causando danos relacionados à hiperglicemia. Então o cravo da índia aumenta a função das células pancreáticas produtoras de insulina, melhorando dessa forma a resistência à insulina. Sem falar que ele também retarda o envelhecimento, é uma das fontes mais ricas de polifenóis, promove o bom funcionamento de vários órgãos, combate a inflamação, prevenindo doenças crônicas não transmissíveis como colesterol alto, pressão alta, AVC, infarto, melhora a flexibilidade das artérias, reduzindo dessa forma a pressão arterial e prevenindo a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol na artéria, que geram o enrijecimento dessas artérias, o que é muito ruim para a nossa circulação. E o cravo aumenta a nossa longevidade, prevenindo mortes prematuras, conferindo energia, disposição, qualidade de vida, combate dores nas articulações, porque é antioxidante e anti-inflamatório, pode prevenir e ajudar a combater o câncer, porque foi mostrado em alguns estudos que ele diminui o crescimento de tumores do esôfago, câncer do intestino, câncer de mama. E para você ter uma ideia, muitos medicamentos estão sendo desenvolvidos com base nas substâncias naturalmente presentes no cravo, que é um excelente antimicrobiano natural. Então, um dos usos clássicos do cravo é justamente para combater a dor de dente, porque ele é capaz de melhorar a saúde bucal, combater a placa bacteriana e até mesmo melhorar o hálito daquela galera que tem um bafo desagradável, que eu espero que não seja o seu caso e que se for o seu caso, eu recomendo que você mastigue um cravinho aí, dois cravinhos por dia para ver se a gente consegue resolver esse problema. E o cravo, ele também tem propriedades analgésicas. Então, pessoal, sempre pergunto aqui, doutor, quanto de cravo eu posso consumir? Eu recomendo que você não mastigue mais do que dois a três cravos por dia ou que você faça um chá com dois ou três cravos em 200 ml de água, tá bom? Então, essa é a quantidade que eu recomendo, é uma quantidade que dificilmente trará efeitos colaterais e que vai te trazer os benefícios que você está buscando, tá bom? Vamos para o nosso erro número quatro, mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde, pessoal, é um ato de amor. Então, em vez de você ficar mandando corrente, fake news, um monte de mensagem sem graça, chata, fofoca no seu WhatsApp, no seu Telegram, o que você vai fazer? Você vai compartilhar esse vídeo. Você vai compartilhar saúde. Vamos compartilhar amor. É melhor compartilhar amor do que compartilhar ódio, do que compartilhar energia ruim, do que compartilhar notícias falsas. Então, vamos compartilhar esse vídeo, tá bom? Erro número quatro, achar que o cravo dá gastrite ou algum problema no estômago. Então, muita gente tem medo de tomar o cravo porque tem medo, tem receio que ele cause gastrite ou que dê algum problema no estômago, mas muito pelo contrário. O cravo, ele ajuda nesses problemas. Ele pode ajudar na azia, dor de estômago, indigestão, gases e até mesmo gastrite, porque alguns estudos mostraram que ele tem um efeito até similar ao do omeprazol, um resultado similar ao do omeprazol, porque ele estimula a formação da capa de muco que forra o nosso estômago e isso protege o nosso estômago dos danos causados pelo ácido. Além disso, ele também tem fibras, então pode ajudar quem tem constipação. Erro número três, pessoal, acreditar que o cravo danifica o fígado. É óbvio, a gente já falou aqui em outro vídeo. O eugenol, em grandes quantidades, ele pode sim ser hepatotóxico. Ele pode sim gerar efeitos negativos para o fígado. Mas, em tese, via de regra, o cravo é uma substância anti-inflamatória. Então, os óleos presentes no cravo, eles podem reduzir a inflamação do fígado. Em alguns estudos, ele mostrou, inclusive, ser capaz de reverter cicatrizes hepáticas. Mas onde mora o problema? O problema acontece quando você compra o óleo essencial de cravo, porque muitas vezes esses produtos não são regulamentados e podem vir com uma concentração muito alta do eugenol. Então, essas altas doses, essas altas concentrações do eugenol, aí sim, elas podem prejudicar o fígado. Então, esse é o motivo de ter o cuidado com as doses. Então, não utilizar mais de dois a três cravos por dia, porque aí o seu fígado vai estar safo, tá bom? Erro número dois. Mas antes, pessoal, se você não estiver inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. Agora, mais de 90% dos nossos espectadores recorrentes, das pessoas que assistem os nossos vídeos várias vezes, mais de 90% deles não estão inscritos aqui no canal. Então, olha, para de resistir, para de fazer jogo duro. Abre um pouco o seu coração e se inscreva em nosso canal. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar um monte de mensagem no WhatsApp querendo te vender alguma coisa. Não, isso não vai acontecer. Basta você clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Se você já é inscrito em nosso canal, um beijo, um abraço para você. Você não sabe o quão honrado eu fico de ter você aqui conosco em nossa família do canal Doutor João. E se você ainda não faz parte da nossa família, fica aqui o meu convite. Não custa absolutamente nada para você. Basta clicar em inscrever-se aqui embaixo. Nosso erro número 2 é não saber como utilizar o cravo. Então, a melhor opção disparado é você mastigar e engolir os cravos. Doutor, eu não gosto de mastigar e de engolir os cravos. O sabor é muito desagradável para mim. O que você vai fazer? Você pode fazer o chá. Então, você vai pegar 200 ml de água fervendo, vai colocar 2 a 3 cravos, vai aguardar 10 minutos, vai tampar ali, daqui a 10 minutos você vai tomar esse chá. Então, outra coisa também. O pessoal, ah, Doutor, eu comi cravo um dia e eu não senti nenhuma diferença. Lógico, você comeu um dia. Você tem que fazer isso de forma recorrente, de forma constante, para que comece a fazer efeito. A gente toma remédio para pressão um dia só? Não toma. Remédio para diabetes um dia só? Não toma. Remédio para o colesterol? Não toma. Toma todos os dias. E com o cravo é a mesma coisa. A diferença é que o cravo tem pouquíssimos efeitos colaterais, o cravo é bastante acessível. Quanto que deve custar 2 cravinhos aí em alguma loja de produtos naturais? Deve custar nem 5 centavos. Então, é algo aí bem acessível para todo mundo. Erro número 1, pessoal. Não conhecer os riscos e não saber os cuidados que deve tomar. Então, doses altas de cravo, o que pode acontecer? Pode aumentar o risco de sangramento. Principalmente em quem tem pré-disposição. Seja por alguma doença, seja pelo uso de algum medicamento, como a varfarina. Nome comercial? Marevan. Outro aviso. Se você estiver perto de fazer uma cirurgia, é interessante que você interrompa o cravo pelo menos 7 dias antes do procedimento cirúrgico. Tá bom? E olha, evite o extrato. O melhor é o cravo in natura, na forma como ele é encontrado na natureza. O dente de cravo, o cravinho lá da Índia, bota na boca e mastiga. Outras pessoas podem ter alergia. Então, se você já consumiu cravo e teve alguma hipersensibilidade, teve alguma reação adversa indesejada, eu recomendo que você tome cuidado também. E mulheres gestantes e mulheres que estejam amamentando também precisam sempre conversar com o seu médico antes de utilizar o cravo. Tá bom? Pessoal, é isso, hein? Mas, olha, eu quero deixar um convite pra você aqui, tá? O convite pra que você leia o meu livro O Código da Longevidade. Porque se você tá aqui assistindo o nosso canal, se você tá aqui no YouTube, num sábado de manhã, 9h49 da manhã, assistindo um médico falar sobre os benefícios do cravo, isso significa que você se importa com a sua saúde, que você quer ter mais saúde, que você quer viver melhor. Então, se é isso que você quer, você tem que ler o meu livro. Porque no meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, você vai aprender como comer bem, como fazer atividade física, como dormir bem, como controlar a sua ansiedade e, como consequência disso, você vai melhorar a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, o seu humor e, principalmente, a sua qualidade de vida. Então, eu tenho certeza que se você ler o livro, colocar em prática o que tá escrito lá, a sua vida vai se transformar pra melhor. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade. Pessoal, vou dar uma olhada aqui no chat, hein? Vou dar uma olhada aqui no chat. Hoje eu tô um pouco... vou botar aqui no chat. Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal tá falando com a gente aqui no chat. Enquanto isso, mandem perguntas. Mandem perguntas. Tá um calor danado. Tô suando aqui bicas. Enquanto isso, eu vou ligar o chat aqui. Eu tô sem o meu computador no momento. Então, pra mim, fica um pouco mais difícil para ver todas as mensagens. Mas vamos ver. Chat ao vivo. Vamos ver quem vai... Vamos ver. Um abraço para... Madalena Inácio. Para Marli Aparecida de Campinas. Para Nira. Minha grande amiga Nira. Lá de Parnaíba, Piauí. Para o Ariamã Alves de Mossoró. Para Loira C. Silveira, que tá sempre aqui com a gente também. Para o meu amigo Felipe Alves, lá de Fortaleza, que já compartilhou. E você, já compartilhou? Compartilhe! Boa tarde, bom dia para o César Silveira. Lá de Vitória da Conquista. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o dia, hein? Só um instantinho. Enquanto isso, vou mandando um abraço para Silvanês Maria. E também para Cida Barbosa. Para Maria. Isabel de Carvalho Moraes. Para Maria Gomes. Santos. Para Solange Ávila da Silva. Para Cleudete Ferreira. De Araçatuba, São Paulo. Quero mostrar pra vocês aqui como é que o dia tá bonito. Só um instantinho. Um abraço também para o Paulo Dornelas. Para Marli perguntando se misturar o cravo com outras ervas tem problema. Marli, em tese não. Mas a gente tem que ver se alguma erva tem interação com o cravo. Olha aqui, pessoal. Que bonito o dia hoje, ó. Ó, que bonito. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, isso aqui não é meu não, hein. É do meu pai, hein. O cara tá com muito. Eu ainda não cheguei lá, não. Um abraço para Neide Maria. Para Jader Pimentel. Para Ana Maria Silva. Para Fernanda Riker. Para Maria Helena Souza. Marli, já mandei um abraço. Abraço para o Egberto. Para Neide Pereira. Egberto lá de Fortaleza. Cleudete pedindo uma live para a cadeirante. Vou fazer, Cleudete. Solange Ávila. Muita chuva aqui, pessoal. O dia, como é que tá hoje? Ó, que maravilha. Vou mostrar o mar aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhada. Pra quem nunca veio pra Angra. Um abraço para Rute, de Perdizia, em São Paulo. Para Maria Tereza Rocha Teles. Para o Cláudio Lourenço. Para o Robson Binato. Como preparar corretamente chá de cravo. Robson. 200 ml de água fervendo. E dois a três cravinhos. Ó como é que tá aqui, pessoal. Ó. Bonito, né? Aqui é a região que a gente chama de Costa Verde. Vamos ver. Quem mais está aqui? No nosso chat. Marli Dirce. Aqui tá muito quente. Pessoal, é isso, hein? Vou lá curtir o meu sabadão. Vou dar uma volta. E façam o mesmo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Continue aqui no nosso canal. assista aos vídeos que serão recomendados para você ao final desse vídeo. Tá bom? E ó, um pouquinho mais para vocês, ó. Desse dia maravilhoso que nós estamos tendo a honra de viver hoje. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, hein? Para todos. Ótimo sábado. Amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.